Fala para o pessoal, atualmente, que enxergam outro tipo de Muay Thai, como que eram as técnicas naquela época? O que tem hoje em dia que não tinha na época? Por exemplo, falando em termos de técnicas, por exemplo, clinch, joelhada pulando, o que hoje em dia você fala, não, isso aqui não tinha naquela época? Tinham mais combinações? Ou você só chutava e depois socava? Ou você tinha combinações juntas também? As combinações tiveram. As combinações sempre tiveram, sempre tiveram as combinações. O que acontece? Hoje a internet traz muita coisa. Quando chegou para nós, a nossa surpresa foi as cotoveladas. As cotoveladas saíam fáceis. O joelho começou a ser sempre todas as lutas. Todas as lutas têm quase todos os mesmos movimentos. Mas a novidade mesmo que chamou a atenção foi chutar com a canela. Você chutar com a canela, eu falei, caramba, foi um grande diferencial. Então, nós botamos isso tudo no Muay Thai e também trouxemos coisas nossas. O nosso Muay Thai é diferente antes. Coisas nossas que se adaptaram ali. Logicamente, com a revolução, com o conhecimento, ir lá fora, que não era fácil. Hoje, um garoto junta uma grana, ele vai na Tailândia e volta. Para nós fazermos qualquer coisa. Para ir a Castilhas era difícil. Imagina na Tailândia. Então, o conhecimento de lá, lá é o berço. Onde é o berço, tem que ser respeitado. Tem cotoveladas novas. Pela estatura deles, eles podem pisar, eles sobem, dão cotovelada voada, tranquilo. Mas eu deslocado do chão. Aquela época, 70 para o cotovelada era difícil. Marco Gua dá uma cotovelada pulada muito alta, era difícil. Entendeu? O que acontece? Trouxeram coisas boas. Lógico que trouxeram. Mas nada vence o Beabá. Se você não tiver um Beabá bem feito, bem adaptado, você não vai a lugar nenhum. Não adianta você pular se você não tiver uma base. Então, Murina passou para a gente e bateu muito. Batia muito, treinava novamente, faz novamente. O essencial do Muay Thai. Se você prestar atenção, a guarda tailandesa, ela é um pouco mais aberta. Eles batiam assim. Mas a nossa fica um pouco mais fechada. Por causa da divisão das estaturas. Porque o cara que vai ficar aberto, toma o suco. O goleiro vai e não volta. Entendeu? Então, nós fomos também adaptando. Mas o básico é todo ali do Muay Thai tailandês. Nós sabemos disso, mas fomos lá. Muitas coisas nós não trouxemos que agora a garota lá está trazendo. Como, por exemplo, o Ramuai. O Ramuai, todo mundo sabe que... É budista, não sei o que. Alguns não aceitavam. Na época era muito... Agora não. Agora os garotos estão configurando isso, mostrando que é da origem da luta. Então, essas coisas nós não trouxemos que estão vindo agora. Lá não tem essa graduação. Nós fizemos a graduação, mas até um pouquinho por um meio comercial. Nós tínhamos que ter alguma coisa. Nós fomos os pioneiros. E você ser o pioneiro, logicamente, você não é perfeito. Você deixa algumas brechas. E a garotada está vindo aí para suprir mais os valores. Os valores por valores, eu continuo com o pessoal daquela época. Eu tenho o Wilson Negão, eu tive Eugênio, eu tive o Toninho, Levanto, o Esperto, Chaep, Molina, Gueri. O Gueri me deu um rodado que passou um pouquinho em cima da minha cabeça. Eu escuto até os Unidos, até hoje, passando perto de mim. Então, sabe, Gueri, o pessoal que já era espetacular no Taekwondo, o pessoal que era excepcional na capoeira e na rua, e na rua, juntou, soube adaptar para o Muay Thai e botou o Muay Thai para chegar onde chegou hoje. Não tem problema quem vai lá fora, que pegue, traga técnicas novas. Isso chama-se evolução. Todas elas evoluíram. Eu faço luta livre. Há muito tempo que eu fui, que eu tenho um centro de treinamento, que eu tenho que depois falar, eu fui ver lá, o garoto estava fazendo uma posição que eu faria espetacular. Isso chama-se evolução. Isso é legal. Não sou contra. Mas quando falar que agora o tailandês, o boxe é Muay Thai, é Muay Thai. Muay Thai, porque vai lá fora, só vai lá fora e se dá bem, porque teve a base daqui. Traz coisa para ajudar? Ótimo. Mas lembre que lá atrás não foi fácil não, hein? Lembre lá atrás o que nós passamos. Vocês estão esquecendo o que nós passamos. E com toda a adversidade, nós passamos por ela. Nós todos passamos por ela. E com toda a adversidade, nós passamos por ela. E com toda a adversidade, nós passamos por ela. Nós passamos por ela.